Vamos lá, vamos para Ibis, a Mames no Ibis parte 2 gente Hoje, vamos lá, eu vou clicar aqui em minha galeria Aí vou aqui em mais, aí aqui em ok, olha como a mamãe está sabida Não é assim mesmo, Vieca? Yes! Ah, mamãe está sabida gente Hoje eu vou apresentar para vocês a amiguinha do Liposio Mas primeiro eu vou fazer Liposio de novo, tá? Vamos lá, fazer Liposio apresentando a amiga dele Depois é que eu digo o nome da amiguinha dele Esses personagens, é da mamãe, que a mamãe criou Eu tinha mais ou menos a idade da Vieca Eu era mais velha um pouquinho, eu acho que eu tinha uns 18, por aí 20 anos, sabe? Quando a mamãe criou esse personagem Só que eu desenhava no caderno, não existia nem celular naquela época, hein? Vamos lá, vamos sem mais delongas Deixa eu ver se eu estou com o risco certo aqui Está preto É só que eu preciso de um risquinho mais de 8 Aqui eu vou Aqui, está vendo? Do lado esquerdo, pertinho do Ó, 8.5 PX Não sei o que Ficou em ponto 6, vamos lá Vou tentar fazer É porque quando a gente toca aqui na tela Com a mão aqui, aí clica em outro ícone, aí sai Eu vou fazer, deixa eu ver, eu vou fazer lipódio desse lado aqui Pera Ué? Cadê? Ah, não, gente Tem que ligar Tem que ligar A caneta, gente A caneta da Vieca é muito chique Tem que ligar a caneta E esse tem? Eu desenhando com a caneta desligada, Vieca Vamos lá Eu vou desenhar lipódio Despeita meu lanche Qual é o lanche da Vieca hoje? Minha nossa, bolinho E salvoadinho E salvoadinho O salvoadinho parece uma safoninha, uma minhoquinha Minhoquinha Ó, toda vez eu deixo essa beirada, gente Peraí Deixa eu aumentar aqui que eu aprendi Não Volta Isso Deixa eu aprender aqui Ó, eu vou tentar agora fechar essas Ah, não, gente Vai ser difícil agora Ó, quer saber? Deixa eu apagar todo o lipódio Toda vez eu erro Toda vez eu Alguma coisa aqui Certo Toda vez eu erro Quando Ah Começou, gente Começou Eu quero a tinta preta, tá? Dá licença Ó Por que que não ficou? Eu quero a tinta preta Hum Será o bio? Deixa eu desenhar aqui Pegar bem na ponta Isso É porque no caderno é uma coisa, certo? Lipódio agora tá mais tranquilo Certo? Eu vou fazer o pezinho dele de lado Faz de conta que a perninha dele tá do outro lado Aqui é o bracinho dele com a mãozinha Nossa Ele aqui vai tá apresentando a amiga dele Faz de conta que ele tá apontando, tá, gente? Como eu falei que ele tem um narizinho Na frente não deu pra fazer Senão ia ficar muita bolota Aqui Eu vou fazer o olhinho dele fechar todo medido Aqui as sobrancelhas E aqui O que é que tu tá achando, Beca? Tome, mulher E aqui Eu vou fazer a boquinha dele bem sapequinha Mostrando a amiguinha Só que aqui tá os cabelinhos dele Ele tem esses cabelinhos que é o charme dele Gente, eu acho que dá pra me fazer a outra perninha dele Deixa eu ver se vai ficar legal Isso Só que eu vou fazer Ah, meu pai Pera, deixa eu apagar esses risquinhos Do pezinho dele Ixi, apaguei foi tudo Vou pegar o outro pezinho E vou fazer assim Ah, tá bom assim, né, pessoal? Ele tá mostrando a amiguinha, né? Ah, não Fiz errado de novo Era pra mim ter pintado logo ele, né? Não, faz Eu vou deixar ali posto do jeito que tá aqui, gente E agora eu vou fazer a amiga dele Presta atenção A amiga dele é meio metida É meio metidinha, sabe? Mas ela é muito fofinha Ah, mas tem alguma forma de eu pintar aqui Sem sumir com as sobrancelhas? Sem a boquinha Sem sumir com nada dele aqui? Só criar outra camada e colocar bem baixo Como é que faz? Me ensina isso? Eu vou aqui, né? Uhum Vou criar uma camada, gente Clica no maisinho Aí eu vou clicar no mais pra criar a camada, tá certo? Mais Não Aqui no mais, né? O mais não é da Paixoné, esse mais de lado Ah, pera Coloca aqui Isso Aí eu faço Aí a senhora pinta aqui E desenha aqui Ah, e como é que eu vou pintar aqui? Eu vou botar tudo amarelo aqui, é? Clica nessa camada e coloca o... Ih, foi pra cima É nessa aqui que eu clico? Uhum Aí coloca o quê? Pinto que eu comecei a pintar antes Não, mas eu não pintei na camada Eu clico na camada O que é que eu faço? Agora pinta Pinta ele, é? Ah Vocês estão vendo aí, gente? Aí eu vou aqui no pincel Começou esse tutorial de cocô Pronto, agora eu vou aqui no pincel E vou aqui escolher a cor Que negócio é esse? Eu vou aqui escolher a cor dele, é amarela É, mas aqui no balde, pronto Aí eu clico aqui em cima Põe Uhum Viu, gente? Que legal, não precisou Não precisou apagar nada Nossa, que fofucho Agora eu faço o quê? Pra sair daqui Clica na camada de novo Clica na camada do desenho Aí desenha a outra Aqui na camada do desenho Clicuei Eu já cliquei Ah, tu já clicou? Uhum Aí eu faço o quê? Clica aqui? É Ah, tá Clica no meio, gente, pra sair Ih, esse balde não vai sair daqui mais? Como é que eu faço pra ter esse balde daqui? Porque ele tá no mal de preso no pincel Ô, gente, por favor, pediu a mamãe Vamos lá Mas só que Ia falando o nome sem antes desenhar, gente Primeiro eu vou fazer a amiguinha do lipose, tá certo? Vamos lá Só que eu vou fazer ela olhando pra onde o lipose tá apontando Não vou fazer ela olhando pra lipose agora não, tá? Que possa ser que eu erre Vamos ver Não, talvez eu não erre não Pera, deixa eu tentar, gente Calma aí, não se espante Um, dois, três, meia já Tô, no, ni Nho, 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 nho Não é metida Você já sabe o que é isso? Quem sabe? Hi, hi, hi Bora lá Tantantantã Tcham Não, já errei aqui, gente Pera Tididididi Tidididi 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 Oh Ha, 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 ha Ficou meio esquisito Mas essa aqui depois eu vou dizer quem é, tá? Só que ela é mais fofinha Ela não é assim não Estrubigui não Aí tem aqui Um boné Certo? Que ela usa um boné Tem um pitoquinho Parece um boné de 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 artista Aí ela vai estar com o olhinho fechado Porque ela é metida Ela é meia metidinha Sabe? Só Que estranho Pra vocês Ela não tem nariz não, tá? E essa aqui Deixa eu ver se eu me lembro Pera, gente Gente Pera aí Deixa eu ver se eu me lembro Olha o lipózio Não Eu vou fazer nhoca como ela é Na vida real dela No primeiro desenho de caderno Que eu tenho Há bem 30 anos Pera aí, gente É porque eu não tenho noção De espaço aqui Eu vou fazê-la mais aqui Perto do braço de lipózio Vamos começar pela cabeça Isso Aí vem assim Isso Soba a caldinha Você já deu pra perceber? Ah Já deu pra perceber Quem é essa moça, né? Isso 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 Ai, foi isso que eu fiz Sumiu tudo Mas será o bio Vou fazer tudo de novo Foi isso que eu fiz Vem cá Vamos lá Ela é mais gordinha, né? Mas Ah, gente A cabeça dela não ficou legal Deixa eu ver se eu começo pela cabeça Se fica legal, gente Pera Isso Ó Fica Fica melhor pela cabeça, gente Isso Pera, viu? Agora eu vou ter Que emendar Aqui Isso Eu vou tentar emendar aqui, gente Ela ficou Com essa parte aberta aqui E não é assim Aí agora eu volto É Agora eu vou fazer o boné Que o boné dela é de artista Ai, ai Isso Aí tem um pitoquinho aqui, certo? Aí aqui eu vou fazer ela De olhinho fechado Que ela é muito metida E ela nem tá rindo Nem tá achando ruim Só que a ponta aqui ficou estranha Ela não tem essa pontinha aqui, não Agora não se desespere Porque ela é Ela é Ela é Vou fazer o nome dela agora Eu faço o nome dela logo Ou eu pinto logo? Pera Pinta logo Vou pintar logo, gente Depois que você Não pense não A cobra não, tá? Não pense não Aí tem que fazer de novo a camada Pra pintar aqui Já que eu fiz o olhinho Ou não precisa Tem certeza? Eu pego o balde, é? Beca Não tem que pegar a camada não Pra ela Já peguei? Tu já pegou? Vocês viram aí como foi que Beca fez, né? Porque eu nem vi Eu tava olhando pra cara da Beca Não, 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 não Eu vou primeiro pegar o balde Aí vou aqui E vou escolher a cor Só que aqui não tem Gente, aqui não tem a cor Cadê a cor rosa aqui? Então eu vou pintar Essa cor aqui, ó A Beca vai escolher a cor dela Mas ela Ah, tem como clarear aí, né? Oh, gente É porque ela é uma vermelhinha Bem clarinha Parecendo rosa, tá? Pronto É essa cor aqui Que chique Pronto? Só isso? Uhum Aí eu clico aqui, né? Oh, aí eu vou no balde E clico em cima dela Aham Toim Não, cadê aqui, não? Clique de novo Clique de novo É! Gente, que legal Agora a escolha da cor do boné Vai ser pro Beca A cor do boné dela Sempre era assim, branquinha Mas como eu tô fazendo desenho digital Aí vai ser uma cor legal Pra o boné Que tal, Beca? Qual é a cor? Diz aí, do boné Marrom, né? Marrom? Mas ela já é marrom Não é o bonézinho dela Que ela é chique Ela é toda mentida Aham Que qual eu boto o boné? O boné eu boto roxo? Azul? Azul Que tal a cor do azul? Esse aqui ou bem escuro? Assim? Uhum O mais claro? Uhum Esse aqui? Sério? Vocês tão gostando? Eh? Aí aqui eu clico no... Eu clico aqui, né? Óm Minha nossa, 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 nossa Vocês tão gostando? Lio Lio Agora eu vou pegar aqui o satí dorto Coisa E vamos para... Eu vou diminuir aqui, ó A gente diminuiu o risco, né Beca? Eu vou deixar bem fininho Isso Pra que fique bem legal o nome dela, tá? Vamos lá O nome dela é Não é Jennifer não, viu? Fica aí, eu vou mandar ela model P O nome dela é Vamos ver se eu consigo Jennifer Ela não é isso Vamos lá N Não ficou azul, tem nada não Esse N ficou esquisito, gente É que eu tomei a vesca, vamos lá N Isso H Certo Minha nossa, o H ficou parecendo um N Coisado Ah não, eu andei a tela, gente Isso é um H, tá pessoal? Dá licença, é um H Não Ai, 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 ai N N N de navio Isso Um H Um O Um C E um A Quem consegue ler? Quem consegue? Tu lê, Beca? Dê, Beca, eu leio Cuidado Vamos ver se Beca acerta Como é a pronúncia dessa lindeza Nhoca Uhul Parabéns, Beca Troféu Joguinha Mamis Pronto, o nome da amiga de Lipose é Nhoca Hehehe Aí agora eu vou escrever o nome dele aqui Senão ele vai ficar enciumado Porque eles Eles são meio arengueirinho também, sabe? São muito amiguinhos Mas são arengueiros Li O que foi isso que eu fiz? Por que que não tô escrevendo? De novo Assim Li Ó É muito ruim escrever assim Não, gente Pera Deixa eu tirar daqui Aqui em cima dele, mulher Como assim? Deixa eu apagar Menina Ela tá comendo aqui Arrotando, gente A hora que ela tá almoçando São exatamente Que hora é essa? Três horas e três e meia da tarde, gente Ela tá almoçando agora Essa dorminha Me respeita, gente Chegou da escola e Quando eu cheguei da escola Eu me estabaquei na cama E apaguei, gente É Vê se acordar Por isso que não sai vídeo Desde a semana passada Não é? As aulas presenciais dela Voltou, né? Aí ela passa a manhã todinha Na escola Gente, isso aqui é lipose, né? Vocês no outro vídeo Quando eu me acostumar, gente Com essas aulas presenciais Agora eu vou mandar os vídeos É, se Deus quiser Ela tem um vídeo bem bacana Já pronto pra ir, né? Mas tem que É, eu tô tentando, gente É, pois é Não sei, não, hein? A gente tá tentando também Ver se consegue Uma coisa bem legal Pra fazer um especial Dia das Mães Pra vocês, meus lindinhos Pronto, gente Isso aqui é nhoca, tá bom? Aí, no próximo vidinho Eu vou tentar Vou tentar Vou tentar Fazer a historinha Eu vou ver se eu lembro De uma historinha Bem como foi que surgiu Nhoca, tá bom? Na vida de lipose Aí eu mando pra vocês Tipo historinha Não vai ser assim Não vai ter animação Movimento deles, né? Porque eu não sei fazer assim Mas eu faço eles E conto a historinha Vou fazer as vozinhas engraçadas Vocês querem que Vozinha engraçada? Fala aí pra mamãe Se vocês querem que eu faça Nhoca A voz de nhoca E lipose A voz de lipose Como é que vocês querem Que seja a voz de lipose Assim? Não dá certo, né, Beca? Não E a voz de nhoca Pode ser assim? Não dá certo não, né? A voz de nhoca Lipose Olha, limose Mas a nhoca Ela é muito mentira Sabe? Ela pode ter falado assim Pô, faz a voz de lipose Assim, ó Entendeu? Nossa Vocês gostaram da voz de lipose De lipose Feito por Beca Gente Que coisa mais estranha É, é, é É, é, é É, é, é É, é o sexo deles É, lipose é um rapazinho, né? Um mocinho do bom Do bem Nhoca é uma menininha Muito amiguinha Mas ela é muito chavinha Sabe? Tipo patricinha Por isso que ela tá de boné Gente, eu vou criar Umas historinhas bem legais Tá? Se vocês quiserem mandar historinha Ideia da historinha Pra fazer com lipose e nhoca Esteja à vontade Deixar aí nos comentários Deixa o like, compartilha Se inscreve no canal Vocês que não são inscritos Que estão só assistindo Taca o dedinho No se inscrever E toca no sininho também Pra vocês não perderem As historinhas próximas, tá? Fica com Deus E até a próxima Tchau Fala com a focoinha Beca Aqui na cama Irmã Fica com a focoinha Fica com a focoinha Fica com a focoinha